Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Falando em frota, só que agora de veículos menores, veículos de passeio, com a inflação em alta, o governo federal tenta barrar o consumo, exigindo uma entrada de pelo menos 20% no financiamento de automóveis. Mas para o consumidor, que pesquisa, sempre aparecem soluções criativas de quem não quer perder nenhuma venda. Os feirões, a busca por um carro novo ou seminovo com bom preço e boas condições de pagamento continua. Estão preparados para os 20%? Vou dar uma estudada, né? Vamos ver quem se dá. Porém, tem muita gente tendo que rever os planos. Isso porque, com as novas regras do pacote de medidas para financiamento de automóveis, anunciado pelo Banco Central, não será mais possível financiar 100% do carro. Hoje, a maioria que está comprando carros novos, está comprando com 60 meses de prazo, né? E no financiamento 100% financiado. E esse pessoal vai ter que partir para o usado, porque não vai ter essa entrada para dar, né? Esse vendedor conta que, com o fim do IPI reduzido para carros, as vendas caíram cerca de 25%. E com essa medida, ele que viu clientes desistirem de fechar negócio, acredita que vender, daqui para frente, vai ficar mais difícil ainda. A procura pelo novo vai diminuir, certo? Porque um cliente chegar na concessionária a fim de comprar um novo, ele pode estar comprando um semi-novo com preço menor devido à entrada, que o Banco Central está exigindo 20% da entrada em todos os financiamentos, né? Então, você chegar na concessionária, provavelmente você vai comprar um carro de 30%, você compra um de 20%. E para não perder a venda, as concessionárias já estão dando o famoso jeitinho brasileiro e oferecendo facilidades para os clientes que não têm o valor exigido para a entrada. Hoje, o cliente consegue fazer a compra com a facilidade que ele, podendo parcelar a entrada no cartão em até 12 vezes, pode fazer no cheque também essa opção. Então, a concessionária busca uma facilidade para o cliente para que ele não deixe de realizar o sonho do carro novo ou de até mesmo estar trocando de carro por essa exigência do governo hoje da entrada.